Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros 3 mil reais na internet, vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. Às vezes você vive anos com uma pessoa e não as conhece, como no caso dessa mulher que conta como o marido dela traiu. Ela entrou no porta-malas do carro do seu esposo para seguir e saber exatamente o que estava acontecendo. A amante entrou no carro em uma outra cidade e a esposa não conseguiu se aguentar. Veja o que ela fez. Boa tarde, pessoal. Estou vindo aqui para esclarecer uma história. Ontem eu peguei uma puta de taca, porque eu já vinha sofrendo há um certo tempo, no qual o meu psicológico hoje é abalado, né? Durmo com taja preta, durmo com remédio rivotril. Meu filho hoje adquire o início de uma depressão por conta dela. Só dorme no calmante também. Fez da vida, faz da nossa vida um inferno. Resumindo a história. Meu marido ontem inventou uma viagem, de repente, no qual ele foi para a Peritoró. Na ida dele a Peritoró, estava dentro do carro, escondida no bagageiro. Chegando lá, ele desceu do carro e foi comprar água. E a puta entrou no carro. No que a puta entrou no carro, eu peguei ela por trás, dei uma surra, puxei cabelo, quebrei cordão e tomei celular. Resumindo a história, por vídeo não ficar muito grande, eu bati na puta e bato. A sorte dela foi porque meu esposo tirou. Para evitar confusão, a tragédia maior, ele tirou. Eu não me contentei do que eu fiz. Cheguei na minha casa com o celular na mão, que ele comprou com o nosso dinheiro. Ele tinha dado a ela com o nosso dinheiro. Eu peguei o celular dela, que não tinha senha, era aberto, e vazei os nudes dela. Fiz isso e fazia tudo de novo. Porque todo castigo para puta é pouco. Se você chegou até o final do vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo no like. Isso vai ajudar muito na distribuição. Ah, se você quiser continuar vendo mais vídeos, aqui no card você vai encontrar várias opções. Então é isso. Até o próximo vídeo.